Olá pessoal, hoje é um dia incrível para comemorarmos. Estou aqui a caminho do Parlamento, mas quero falar-vos sobre como nunca nos tornámos numa ditadura comunista. E para deixar ainda melhor, os partidos da extrema-esquerda hoje estão a fazer uma desinfecção no Parlamento e vão estar ausentes, o que é absolutamente maravilhoso. Hoje a maioria parlamentar eleita fez com que se marcasse um acontecimento histórico no Parlamento português, que é este dia que permitiu que o nosso país nunca se tornasse numa ditadura e fosse uma democracia. Nós expulsámos os ideólogos da extrema-esquerda, os comunistas, expulsámos do foco do poder e conseguimos proteger a nossa revolução de Abril. Eles queriam acabar com as eleições livres e queriam fazer do nosso país uma Rússia ou uma China ou como tanto outros países onde o comunismo causou mais de 100 milhões de mortes. E portanto é incrível perceber como nós somos muito sortudos por termos escapado do comunismo em Portugal. Por isso temos que aproveitar este momento e o dia de hoje para celebrarmos a nossa democracia. Tanto valorizamos nos chega. E lembrem-se, a democracia é algo de absolutamente precioso e que devemos lutar sempre para manter contra as forças ditatoriais do comunismo, seja ele mais ou menos encapotado. Eu estou hoje ansioso para ouvir o discurso de André Ventura na sessão solene do 25 de novembro daqui a pouco no Parlamento. Vai valer a pena. Até já.